Música Vamos lançar a semente com alegria e amor Nesta gloriosa seara do nosso amado Senhor Santa semente é a palavra de Deus Quem como semeá-la, teve o terá-la nos céus Música As voas novas levemos aos que em trevas estão Anunciando que é Cristo a todos pra salvação Santa semente é a palavra de Deus Quem como semeá-la, teve o terá-la nos céus Música As terras já estão brancas e prontas para aceitar Diz-se assim, ô bom Mestre Vamos em mãos trabalhar Santa semente é a palavra de Deus Quem como semeá-la, teve o terá-la nos céus Música Música